BMW 320 F30 e 328 F30 também, a gente tá falando aqui dos carros que mais frequentam a avant-garde, isso porque esse carro vendeu muito, tem muito 320 F30 na rua e isso porque o carro é bom, por isso que ele vendeu muito. Só que passados 10 anos, o que acontece com a F30 depois de todo esse tempo? É uma boa ou é uma bomba? É isso que a gente vai mostrar aqui no vídeo, inclusive alguns detalhes íntimos da manutenção desse carro, que como eu disse no início, é um dos carros que mais frequentaram a avant-garde, é um dos carros que a gente mais preparou, o N20 já foi o nosso principal pão francês aqui do departamento de preparação da avant-garde, vamos falar dele, desse motor 4 cilindros turbo, primeiro na história da BMW, diga-se de passagem, e mostrar que isso daqui é também a nossa principal recomendação de compra para a faixa de preço desse carro, tendo em vista tudo que ele entrega. Mas antes de começar esse vídeo, que ele é um vídeo realista, nós vamos mostrar problemas nesse vídeo. Se você tiver problemas de coração ou se você for um habitante lá da cidade da Disney, por favor, não assista esse vídeo. Caso contrário, se inscreva agora no canal e ativa as notificações se você não é inscrito, já deixa a curtida porque a gente vai passar informação útil aqui, para você economizar dinheiro, e a curtida ajuda a gente a continuar a produzir esses vídeos novos, 10 anos depois, é a nova série aqui do canal da avant-garde. E vem com a gente! Então vamos lá! A série 3 sempre foi um campeão de vendas no segmento de sedãs agora médios premium, certo? Ela sempre teve lá a principal concorrência, sempre foi o A4 e a classe C da Mercedes, mas a 320 costumava sempre bater todas as vendas, porque ela é fiel à sua configuração de muito tempo, ela tem essa proposta de ter uma dinâmica de condição prazerosa. Então falando de experiência a bordo na série 3, a gente tem essa experiência um pouco mais esportiva, um pouco mais dinâmica, que costuma ativar algumas áreas cerebrais aqui do público desse canal, e por último, a gente tem aqui na F30 uma real evolução em relação às gerações passadas. Eu, particularmente, tenho uma 320 da geração passada e identifico aqui muitas melhorias e alguns resbalos. Vamos começar agora falando das melhorias, nós estamos agora com um exemplar aqui, uma 320 em serviço de suspensão, que eu já vou mostrar mais pra frente, mas não é a única 320 que eu tenho hoje. Tô olhando pra outra ali, tem uma outra pra entrar em serviço, enfim, serviços diferentes e eu vou mostrar tudo, vou mostrar até uma X1 agora nesse vídeo também, mas vamos começar aqui. Principal highlight da 320 F30, que é esse chassi que tem esse farol, essa grade, certo? Vou deixar aqui usando, se não me engano de 2013 a 2018, 2019, foi o intervalo dessa geração f30, certo? O principal highlight é o motor 2.0 turbo, o famoso N20B20, que a gente teve algumas versões desse motor integradas tanto na 320 original, ainda com uma wastegate pneumática, até 328, que é basicamente o mesmo motor, com algumas diferenças de pistão e mais pressão de turbina. E não à toa, a gente saía lá de um carro na 320 com 184 cavalos e 28 quilograma força de torque e na 328, custando por volta lá de 50 mil reais a mais, lógico, com outros apetrechos, alguns recheios aí dentro do pacote original da 320, né? A gente pulava lá na 328 por volta dos seus 240 cavalos, certo? Aumentando pressão de 0,6 para 0,1. Já na 328, para chegar nessa potência dos 240 cavalos, o mesmo N20 da 320 trabalhava com por volta ali de um bar de pressão, certo? E sendo o N20 um motor que a gente consegue chipar, a gente consegue explorar até 1,6 de pressão e ultrapassar os 300 cavalos em projetos mais absurdos. Enfim, o N20 sendo um motor 4 cilindros turbo, é um motor muito capaz e, portanto, se comparados com os da classe C e do A4, é o mais capaz, diga-se de passagem, e muito explorado nessa parte de preparação. O N20 é uma das vantagens desse carro, um dos diferenciais. O outro está na transmissão, a gente está falando aqui de um ZF8, certo? 8 HP 45, se eu não estou enganado. E é um senhor câmbio, uma senhora transmissão, muito confiável. A gente teve alguns problemas em algumas versões que tinham sistema de start-stop, com alguns acumuladores. Esporadicamente, longe de ser um defeito crônico, a gente teve alguns problemas de mecatrônica, mas de maneira geral, uma transmissão muito capaz. Muito capaz, muito redonda, macia e econômica também. E, por último, a gente tem o carro A320 sendo uma configuração de tração traseira, junto de uma boa dinâmica da parte de suspensão, formam um conjunto, que nem eu já expliquei, muito querido e procurado, com um pacote geral muito bacana, que eu particularmente gosto muito, principalmente nesse segmento, nessa faixa de preço. Bom, eu falei agora das vantagens gerais da F30, mas esse vídeo é um vídeo de defeitos, então vamos falar dos defeitos comuns do N20, começando aqui pela frente, mas não vai ser numa A320, vai ser numa A320. Bom, agora eu estou, na verdade, numa A320. A A320 é um S-Drive 20i. Diga-se de passagem, uma das melhores compras do mercado agora. Ela é mais barata que a A320 e, para mim, pela essa configuração da A320 ser um carro muito compacto e tem até a versão 4x4, na A220, enfim, mas com o N20. Esse carro tem que ser comprado com esse motor. E sendo esse motor mesmo da A320, a gente tem os mesmos problemas. Eu estou aproveitando que eu estou em um serviço aqui numa A320 para mostrar alguns problemas que acontecem na parte frontal aqui do N20, que é comum de qualquer N20, qualquer BMW 20i. Com esse motor vão ter esses problemas, principalmente na parte frontal, que é o que eu vou mostrar agora, aqui aproveitando a X1 de exemplo. Começando pela correia. Eu estou aqui com a correia do N20 que ela faz o virabrequim, o compressor do ar-condicionado e o alternador num triângulo. A bomba d'água desse carro é elétrica, que também dá problema, mas com muito menos frequência, certo? Então, essa correia está movendo esses três itens e se a gente vê, ela é uma correia de seis costelas, ou seis ribs que a gente tem aqui, só que essa daqui ela já é cinco e meio, porque ela começou a se desfazer. Correia feita de borracha. Nós temos também uma cinta de poliéster, que é essa que eu estou puxando agora, certo? E ela naturalmente vai ressecando, a gente percebe essa oxidação da borracha pelo ozônio. Então, a gente pode perceber pela parte externa da correia, que ela vai ficando mais opaca e começam a ter essas micro fissuras que a gente tem, principalmente quando a gente dobra a correia e depois também pela parte interna, né? Esses dentinhos também vão ressecando. Mas, o que acontece aqui é que geralmente a correia já resseca e começa a desfiar, certo? A gente também tem, unindo a isso, a gente tem aqui um rolamento tensor, deixa a correia esticada para nada patinar e a força ser transmitida do motor para esses outros componentes. E esse rolamento com o tempo pode perder a pressão, ou seja, a correia começa a lacear, que nem o seu sapato, rolamento, as esferas, começa a fazer barulho. Então, é um item de manutenção comum, só que muita gente esquece de fazer isso. E aí a gente cai nesses cenários aqui, a correia está desfiando. Mas tem um outro problema mais frequente, que não foi o caso deste carro especificamente, mas esse carro já passou por esse problema. Existem indícios nele que a gente percebe, que é o vazamento no cavalete do filtro de óleo. Vazar óleo pelo cavalete do filtro de óleo, que está localizado mais ou menos aqui em cima. Vou mostrar tudo ali. E aí esse óleo, ele começa a correr, começa a pegar na correia e contamina a correia. Com o óleo, ela perde as suas características e quebra muito mais fácil. E quando a correia quebra, se você não trocar a correia, e quando ela quebra, o que acontece geralmente é que partes da correia, elas vão para dentro, entre a polia do virabrequim e o motor, e ali a gente tem um retentor. E como o motor está girando, e essa correia também está girando, essa correia, ela entra dentro ali dessa parte entre a polia e o motor e começa a cortar, e corta o retentor e começa a jorrar óleo também. Mas geralmente quando acontece isso, a correia já quebrou e o carro está sem alternador. Não anda muito. Mas aí tem casos que a gente tem que desmontar a polia, limpar tudo, tirar os pedaços de correia, que às vezes vão para dentro do cárter. A gente já pegou o carro com um pedaço de correia, a gente foi resolver uma junta de cárter, tiramos o cárter, e esse carro antigamente já tinha passado por uma quebra de correia. E tinha pedaço de correia no pescador de óleo, para você ter uma ideia. Isso aqui vai lá para dentro do motor. Então, como é que resolve? Faz a manutenção preventiva, troca a correia, que nem você troca os seus pneus, que nem você troca os filtros, e dependendo do ano também o tensor e o rolamento. Vamos mostrar aqui na prática tudo isso que eu estou falando. Então aqui eu estou na parte frontal do N20, aqui a gente tem o filtro de óleo, o cavalete, que é uma peça de alumínio, basicamente um copo que armazena o filtro. Junto daqui a gente tem uma conexão com arrefecimento, que é o trocador de calor, então passa o fluido de arrefecimento por aqui, ele encontra com o óleo, o óleo está mais quente, esquenta a água, a água sai mais quente, a gente tira a temperatura do circuito do óleo. Entre essas duas peças, eu tenho uma junta aqui, bem nessa posição aqui, existe uma outra também ali pelo cabeçote, que faz a união dessas peças, e por ali passa óleo. Com o tempo ela resseca e começa a vazar óleo, escorrer óleo por aqui. E o primeiro lugar que o óleo vai escorrer, ele vai passar pela parte aqui do bloco, e vai entrar em contato com esse sistema de correia auxiliar. Aqui embaixo eu já tenho aqui a polia do alternador, aqui embaixo eu tenho a polia do ar-condicionado, aqui eu tenho o rolamento tensor, e aqui eu tenho a polia do virabrequim. É entre a polia do virabrequim e aquela parte que eu falei, que a gente costuma ter quando a correia quebra, ela entra aqui dentro, entre esses dois, e aí come o retentor que está atrás dessa polia. E se você notar aqui ó, nessa região, eu vou passar o dedo agora, eu tenho óleo acumulado. Que nem eu falei, esse carro já passou por um vazamento do trocador de calor, provavelmente há muito tempo atrás, que é comum de N20, mas a gente ainda tem óleo acumulado aqui ó. E enfim, aqui está o rolamento, o do tensor, a gente substitui correia e rolamento. Nesse caso aqui, isso, quando a gente tiver vazamento do cavalete do filtro de óleo, a gente também troca a correia preventivamente, porque ela não pode ser contaminada por óleo, ela não foi feita para funcionar dentro do óleo, e evitar ela ser rompida aí com o tempo. Esse é um problema frequente de N20, mas não é só o único problema que a gente tem aqui na frente. Outro problema frequente de N20, está aqui na parte da admissão. Então, aqui nesses tubos que eu tenho aqui, que são tubos que passam ar, certo? Então, aqui eu tenho uma conexão com o filtro de ar, que está aqui para cima, e existem todos esses tubos de plástico que fazem a conduta de ar lá para a turbina, que está nesse sentido aqui, na outra ponta desse tubo, nesse sentido nós temos a turbina, com uma conexão gargalo assim, uma espécie de pescoço. E o que acontece? Bom, a gente já consegue perceber aqui, esse aqui é um tubo feito de plástico, esse plástico ele tem que ter essa elasticidade, mas com o tempo ele vai ressecando, e aí ele começa a ficar frágil, quebradiço, e aí a gente começa a ver isso daqui, aqui é um ponto, por exemplo, que esse tubo já está quase que quebrando, existe um ponto aqui, que a gente já percebe que o matéria já começou a se desprender, e essa conexão, que é uma conexão da PCV aqui, ela já está um pouquinho solta, certo? Essa pequena jogo que a gente tem aqui na conexão da mangueira, é o suficiente para a gente ter uma entrada de ar aqui, essa entrada de ar vai afetar o cálculo de carga, e cálculo de combustível do motor, e o motor vai começar a ficar quadrado, só por causa dessa entrada de ar, tudo isso daqui tem que estar vedado, ele não pode ter comunicação com a atmosfera, por quê? Porque esse carro trabalha com o MAF, certo? Então existe um cálculo de entrada de ar, que é feito aqui, e a partir daqui a gente não pode ter mais nenhum outro ar entrando, isso bagunça todo o motor. Como a gente viu, a peça com o tempo vai ficando quebradiça, e a gente acaba tendo entrada de ar, e são problemas intermitentes, às vezes acende a luz de injeção, às vezes o carro não acende a luz de injeção, mas o motor ainda fica meio quadrado, você para no semáforo e ele às vezes morre, você dá uma pisada forte e sai uma fumaça preta, ou ele também dá um buraco e depois levanta, e não necessariamente a luz de injeção acende, certo? E quando acende, ela não está te dizendo, a mangueira do filtro, entre o filtro de ar e o inlet da turbina está quebrada, ela apenas vai acender falando, a mistura de combustível está muito rica, e é isso, e a gente tem que caçar, e aqui é um problema muito frequente desses motores, ali também a gente tem um outro, vamos falar dele. Bom, o que a gente faz aqui? E a gente, no caso aqui a gente troca esse tubo, essa tubulação por uma nova. Aqui ao lado dessa parte, da entrada de ar que eu falei, a gente tem o sistema do arrefecimento do carro, certo? E perceba que eu tenho uma conexão de plástico aqui, certo? E é nessa conexão de plástico, que a gente tem o mesmo problema que eu mostrei lá no GTI, ela também resseca com o tempo, e aí a gente acaba tendo um vazamento aqui por aqui, ou em outras conexões também do arrefecimento desse carro aqui em outros lugares, mas muito parecidas com essa, certo? E aqui embaixo, se a gente seguir essa mangueira, a gente tem ali, a bomba d'água, e a bomba d'água desse carro, ela é elétrica, ela não é movida pelas correias. No N20, a incidência de problemas de bomba d'água é muito menor, se a gente comparar com o irmão desse motor de seis cilindros, chama N55. Lá, é muito comum a gente ter problema na bomba d'água elétrica, e é um item caro de reparo, tá? Ela é um componente bem feito de alumínio, com motor elétrico, com alguns sensores lá dentro. Então, a gente já teve alguns problemas de bomba d'água em N20, mas são muito raros, certo? Mas essa bomba está aí, simplesmente para economizar combustível, utilizar o sistema elétrico do carro, e não ligar diretamente no motor, para não roubar a força do motor, e o carro ser mais eficiente. Bom, é isso. Abordamos basicamente o que a gente vê de coisas frequentes, aqui na parte dianteira do N20. Agora, vamos falar do restante também, que a gente encontra às vezes, aqui na parte de ignição, injeção, e outros setores do motor, na parte superior, mas agora de volta lá para 320. Bom, na verdade, eu estou aqui, numa outra 320, fazendo um serviço na região do trocador do calor, eu consigo agora explicar, mostrando para vocês na plástica, onde é que está o problema, como é que funciona o componente, que está aqui na minha mão. Vou mostrar o cavalete do filtro de óleo, e o trocador de calor. Então vamos lá, esse aqui é o trocador de calor, nós temos uma entrada e uma saída para a parte de água, e uma entrada e uma saída para a parte de óleo. Aqui as duas peças passam como se fossem por um corredor de alumínio, certo? E ali a gente tem uma troca térmica, o óleo, que está sempre mais quente, esquenta a água e a água arrefece o sistema, essa água vai para o sistema do radiador, e assim a gente faz um controle das temperaturas de óleo desse carro. Lembrando, o N20 é um motor turbinado, ou seja, a gente precisa controlar as temperaturas, porque o óleo está entrando dentro da turbina, e a turbina está incandescente, certo? A temperatura é alta ali, fora a questão básica ali de atrito interno do motor, e a questão do calor ali dentro da câmara de combustão. Mas isso, o principal motor turbo, tem um óleo que trabalha sempre mais quente, por causa da turbina, e também por causa da maior eficiência, a gente vai gerar mais calor, enfim. Trocador de calor, aqui ele trabalha acoplado no cavalete do filtro de óleo, então essa é a conexão que a gente tem do arrefecimento, com o sistema de lubrificação do motor, certo? Na verdade a gente tem uma saída de água aqui também, enfim. Aqui existe a principal junta, que é essa daqui, que foi substituída, essa é uma junta que está boa ainda, veja como ela está flexível, elástica, ou seja, ela vai fazer o seu trabalho com maestria. O problema é que numa dessas entradas, a gente tem uma entrada de óleo bem quente, e essa entrada de óleo quente, acaba ressecando essa parte da junta, e aqui a gente começa a ter o vazamento, vazamento começa a passar por dentro dessas duas peças, e escorrer por aqui, e escorre lá na frente do motor, que nem eu mostrei na X1, certo? Essa é a principal junta que vaza, mas também a gente já pegou alguns casos, que vaza a outra junta, da união do cavalete do filtro de óleo, ó, o filtro de óleo ele fica aqui dentro, eu vou precisar de uma chave para abrir, mas fica dentro desse copinho aqui, é o filtro de óleo. E aqui, essa peça inteira, junto do cavalete do filtro de óleo, a gente tem aqui uma outra junta, que também, que nem aquela do, aqui do trocador, essa que eu mostrei, a gente tem uma outra junta aqui, que também resseca com tempo e pode vazar, né? Essa daqui é nova, esse carro passou por um serviço recente aqui, e ela está molinha, está tudo certo aqui, sem problemas. Bom, então é isso, e a gente consegue perceber aqui mais de perto, questão de funcionamento, essas galerias, por onde passam os fluidos, tanto da água, como do óleo, dá para ver aqui mais de perto. Bom, aqui ó, dá para ver aqui, o trocador de calor, a gente tem que ter uma entrada e uma saída para a água, e uma entrada e uma saída para o óleo. Se eu não me engano, essas duas são a do lubrificante, essa e essa são a do arrefecimento, certo? E, se você ver lá dentro, no furo, dá para ver que tem uma colmeia lá dentro, onde tem bastante superfície de contato com o alumínio, o alumínio é um metal muito eficiente em conduzir calor, né? É muito parecido com qualquer trocador de calor que a gente tem em qualquer montadora, é muito comum, de Ferrari a 320, enfim. O trocador em si é mais difícil, a gente pode também ter um rompimento do trocador, e aí o carro começa a misturar água com óleo, mas aqui no N20 não é um problema frequente, já aconteceu, mas não é crônico, que é o objetivo de mostrar esse vídeo. E aqui também a gente percebe o cavalete do filtro de óleo, onde a gente tem as galerias, por onde passam, e vai e volta o lubrificante, vai e volta água, veja que essa conexão é de água, né? Então a gente tem aqui a passagem por aqui, muito interessante, e essas galerias também não podem se misturar, a gente não pode misturar água com óleo, por exemplo, senão vai dar problema. Isso aqui é uma válvula de segurança, para a questão do filtro, se a gente tiver algum entupimento aqui, a gente acaba tendo uma espécie de bypass, né? Porque o cara não trocou o filtro, porque a parte de lubrificante desse motor está uma porcaria, né? Não é o caso aqui do nosso amigo, isso porque ele trabalha com o lubrificante correto. Acho que está na hora de falar isso, né? Vamos falar de lubrificante para o N20? Lubrificação no motor turbo é tudo, isso vai ditar-se a vida útil dos componentes internos do motor, principalmente aqueles rolamentos do Valvetronic, que eu já expliquei no vídeo do N55, principalmente a questão de vazão aqui, de superfícies, bronzinas, tudo o que, por onde o lubrificante passa, e sobretudo sobre o mancalzinho da turbina, sobre aquele finíssimo fio de óleo, que está lá submetido a uma temperatura, uma pressão e mais de 100 mil rotações do eixo da turbina. Enfim, condições extremamente agressivas e o óleo ainda deve passar por um capilar super fino, capilar mesmo, a gente está falando ali de um buraquinho, né? Que fornece o filme de lubrificação para a turbina. Enfim, óleo é essencial e a gente vê, por exemplo, a preocupação na montadora em aumentar a pressão de óleo para sempre manter esses filmes de lubrificação dentro da turbina. Tem que dar atenção certa. E quando a gente pega alguns exemplares aqui, cujo o intervalo de troca de óleo não foi feito com o devido respeito, e lembrando que esse carro ainda tem uma questão de intervalo de óleo calculado pelo computador, o sensor de nível de óleo, lê a condombridade elétrica do óleo e tenta estimar a quantidade de contaminação, a questão de oxidação desse lubrificante e junto dos parâmetros de funcionamento desse motor, a carga, o tempo de horas de uso, tudo isso calcula e dá aquela informação que você tem lá dentro do painel do momento de troca de óleo. Então você pode sair aqui da oficina com o óleo trocado com um intervalo de 12 mil quilômetros calculado pelo próprio computador do carro e, de repente, esse intervalo de 12 vira 8. Isso porque você andou interlagos fritando no track day ou isso porque você usa esse carro no trânsito durante horas para você andar só 10 quilômetros. Tudo isso é calculado, mas ligado diretamente com a qualidade atual do lubrificante que está lá no cárter desse carro. E existem vários lubrificantes. O que a gente utiliza aqui há mais de uma década aqui na Vanguard é, nesses casos, inclusive dos carros preparados que funcionam com uma temperatura maior, a linha 8100 da Motul, certo? A gente tem que partir aqui do princípio para você escolher um óleo, qualquer óleo, para um N20 a gente parte da norma BMW Long Life 01, LL 01. Se o lubrificante tem isso na embalagem, a gente já tem um ponto de partida mínimo para você não ter problemas de lubrificação em um curto prazo. Mas o mínimo aqui na Vanguard não é o suficiente. A gente sempre busca mais, principalmente nos projetos de preparação. E a gente encontra na Alice, esse excedente de todos os requisitos mínimos em termos de formação de carbono em cima dos pistões, de tendência do lubrificante a resistir à oxidação, em questões do desempenho do lubrificante em remover depósitos de borra e em vernizamento. E dá para mostrar a parte do cavalete do filtro de óleo bem lubrificado, não vai ter nenhum verniz. As superfícies de alumínio, elas são todas prateadas. Isso é uma prova de que a lubrificação desse carro é excepcional, certo? E a gente só atinge isso, esse tipo de desempenho com a linha da 8100 da Motul. Existem várias opções e a gente partiria aqui, num caso normal, para a linha 8100 Excess, que tem a homologação Long Life 01. Massa! Aqui na Vanguard de novo! Nós estamos não contentes com o mínimo, com o básico, a gente quer sempre um algo a mais. E ainda assim, o Motul 800 é superior a essas duas normas. Todos esses desempenhos que eu falei, ele tem uma nota maior, ou seja, um senhor óleo para um dos melhores quatro cilindros do mercado. e é isso que a gente já vem utilizando aqui há muitas décadas. Eu misturei tudo aqui, um pouco de normas, de produto, de escolhas, e eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado, explicando todos esses pontos aqui no canal. Mas não vai ser nesse, esse vídeo é de 320. Vamos voltar para ela. Falando em óleo, vamos ver como é que está a situação da nossa preta aqui. Nossa BMW Dario Schwartz, perfeito! Alumínio com cor de alumínio, sem verniz, sem borra. Vou tentar ver aqui a parte do cabeçote também. Eu consigo ver mais o variador. Esse é um sinal de boa lubrificação, e é isso que geralmente a gente busca aqui, em carros que estão sendo negociados. Quando a gente está com a parte de lubrificação, mas não nesse estado perfeito, eu não recomendaria pegar o carro. A verdade é essa. Porque a gente já pode ter problemas de valvetronic, que são bem mais caros. Se 320 está cheia no mercado, melhor partir para uma próxima. Mas deixa eu terminar do que eu estava falando aqui, do N20, que são problemas mais frequentes de BMW, o famoso BBB, bico, bomba e bobina. E a gente vai mostrar, está tudo aqui em cima do cabeçote. Só tirar essa tampa. É uma tampa de plástico só para dar acabamento no motor. E aí aqui a gente acaba tendo essa espuma. E essa espuma está aqui por uma questão acústica. Ela está basicamente para abafar o som comum desse motor, que são dos bicos injetores abrindo e fechando. Então a gente tem uma espuma bem densa, que tenta abafar isso, mas ela não consegue fazer esse 100%. E aí é muito comum o pessoal falar que o N20 tem um barulho de motor a diesel. Muita gente acaba comentando isso, né? Mas é normal. Isso na verdade é o resultado da abertura do bico. A gente está trabalhando com uma pressão alta, que isso acaba causando uma onda acústica mesmo, que viaja aqui pelas peças de metal e de plástico. E a gente tem um abafamento na parte superior, mas geralmente a gente escuta esse barulho pela parte de baixo. Muita gente acha também que o motor está batendo, mas não é. É normal, característico do projeto. Já nessa parte de injeção que eu estava falando, aqui a gente tem a flauta de combustível, os quatro injetores, a entrada que vem da bomba de alta. Veja que em cima da bomba de alta, eu tenho uma outra borrachinha só dela. E aqui nós já temos um dos problemas crônicos do N20, que é a famosa bomba de alta, certo? Que vai pegar aquela pressão de baixa, que vai lá por volta dos 6,5 bar e vai multiplicar aqui, lá por volta dos 100 bar para cima, 120. Eu não lembro exatamente agora a pressão do N20, mas acredito que seja por aí. A bomba de alta é basicamente um multiplicador. E com o tempo ela perde eficiência, tem que ser trocada, principalmente as primeiras versões, quando a gente tem aquele conectorzinho mais gordinho. O intervalo normal de troca dessas primeiras bombas chega a ser ali 40, 50 mil quilômetros, ou três anos, já tivemos problemas com essa duração. Ou carros mais beirando ali os 100 mil quilômetros, a gente acaba tendo, mesmo as versões mais novas, a questão de substituição. E isso também, a duração pode ser reduzida se o carro é flex e ele está rodando no álcool, principalmente com 100% de etanol. Vamos falar disso daqui a pouco no vídeo. Depois, esse é um dos Bs, a bomba. O segundo B são os bicos, ou os injetores, são solenóides aqui normais, não são bicos piezoelétricos. Com o tempo eles podem travar, ou abertos, ou fechados. O mais normal é ter uma perda de estanquedade, na verdade. E aí acaba carbonizando, a marcha lenta fica quadrada, os bicos são substituídos individualmente, e a gente tem um processo não só da substituição física do bico, mas de apresentação do injetor para o motor, para o módulo do motor. Tem uma questão de vazão, índice, enfim. Isso deve ser respeitado e faz parte do serviço. Por fim, esse é o segundo bico, certo? Então bomba, bico, bobina. A gente também tem o último B, que é da bobina de ignição, que é basicamente esse transformador aqui, que fica em cima da vela. Com o tempo, elas perdem eficiência e não conseguem mais produzir a faísca lá dentro do cilindro. Eu já expliquei no vídeo do N55, provavelmente, sobre as opções que a gente tem de bobinas no mercado. Tem umas mais baratas que a gente não recomenda e umas que resolvem o problema. Já fizemos muita troca de bobinas, bombas e bicos aqui de N20 na Avantgarde. Por fim, alguns carros com N20 possuem um intervalo de troca de velas, previsto lá dentro do painel do carro, e outros não. Então, velas, a gente recomenda a substituição obrigatória ali por volta dos 40, 50 mil, se o carro está rodando com etanol. Mas é muito importante para quem anda com 100% de etanol nesses carros de fazer em toda a troca de óleo do motor, fazer a remoção das velas para evitar a oxidação da vela no alojamento do cabeçote e causar um problema pior, certo? Isso só pode acontecer com os carros que rodam com etanol. Mas, de maneira geral, é um carro que aguenta bem essa parte do etanol, com exceção da bomba, que já dá problema. Gasolina e etanol, ela vai dar problema mesmo, e os bicos também aguentam bem, tá? Quer evitar? Faz um meio a meio, dois tanques de etanol, dois tanques de gasolina, enfim. É uma maneira de ter uma longevidade maior aqui e evitar também o problema de oxidação das velas. Por fim, esse motor, ele possui o Vauvetronic, esse aqui é o conector, o motorzinho está aqui, e eu já devo ter explicado lá no vídeo do N55 sobre o funcionamento do Vauvetronic. Esse Vauvetronic do quatro cilindros, pelo eixo ser menor, ele tem menos problemas de imperamento e engrapamento, desde que a lubrificação do motor tenha sido respeitada e feita com cuidado, certo? A gente não vai ter problemas do Vauvetronic. Já fizemos algumas substituições em alguns motores N20, mas no N20 Vauvetronic não é problemático. E basicamente, é isso o que a gente tem do motor N20, o que eu já expliquei aqui na frente e o que eu expliquei aqui em cima. De maneira geral, esse daqui é um excelente e super confiável motor de quatro cilindros turbinado. Entre os concorrentes, o melhor, de fato. Bom, na parte de suspensão, o 320 vai apresentar qualquer problema de carros com 10 anos, componentes de borracha, as buchas. E é o caso desse carro aqui. A gente está fazendo o serviço nessa bucha maior aqui, do braço curvo. É uma bucha hidráulica. A gente já mostrou lá no vídeo da M235. Basicamente o mesmo quadro de suspensão que a gente tem lá. Os mesmos problemas que a gente teve naquela M235, a gente está tendo nessa 320 também. Lá também eu falei da caixa de direção elétrica. A caixa de direção é essa caixa aqui. É esse componente ligado aqui e ele que faz o esterçamento das rodas. Ele é um componente que trabalha agora com um motor elétrico e um sensor de posição. É um componente mais complexo, certo? Aqui os cabos de alimentação, aqui os cabos dos sensores. E aqui a gente tem um defeito crônico de algumas F30. Não todas as F30, mas muitas F30s têm problemas na cremalheira, que é uma espécie de barra que está correndo aqui dentro e ela tem que correr sem folga. Quando a gente começa a ter a folga dos componentes, ou seja, os mancais, ou a própria queimaleira cria uma folga, ela martela, ela deforma, aí a gente começa a ter um barulho de suspensão. É possível a gente fazer algum tipo de regulagem para a gente paliativamente tirar o barulho, mas a folga continua e com o tempo ela volta. E aqui, dependendo dos casos, é só a substituição de caixa completa. E esse é um componente caro do carro, certo? Se você quiser resolver esse barulho de incômodo de caixa, né? Para a gente detectar esse tipo de barulho andando no carro, principalmente em rua com paralepípedo, que é o que a gente tem bastante aqui ao redor da Vanguardia, diga-se de passagem, em casos de perda total da caixa, tem que fazer uma substituição. Depois, por fim, a gente pode ter problemas de coxinhos de motor, que também ressecam com o tempo, principalmente esse daqui, onde a maior parte do peso do motor está apoiado. Veja que ele está bem molinho, o fluido está lá dentro, ainda mais com o tempo esse fluido pode rachar, o coxinho racha, o fluido vaza, e aí o motor começa a bater, principalmente quando você acelera, assim. Normal, qualquer carro pode ter problema de coxinho de motor. Depois eu preciso falar dos amortecedores, que é o último problema comum aqui de F30. Depois, um dos problemas que a gente vê agora com mais reincidência nos F30, é na parte dos amortecedores, o sistema de amortecimento, principalmente para o pessoal que tem aquela direção mais esportiva, não respeita muito as ondulações que estão na sua frente, acabam tendo uma vida útil de amortecedor reduzida, e aí o carro começa a bater seco. E essa batida seca, ou seja, a ausência de amortecimento do curso da mola, acaba começando a afetar precocemente todos os outros componentes que constroem o sistema McPherson da dianteira desse carro, sobretudo a caixa de direção. Com o tempo, eles podem apresentar vazamento, ou também eles podem apresentar uma folga de haste. O vazamento é visível, a folga de haste só desmontando o amortecedor e testando em bancada, certo? E por fim, também eles podem apresentar falta de ação, são os efeitos mais comuns que a gente tem de amortecedor de F30. O mais comum é a gente fazer a substituição por peças de aftermarket, suspensão Bilstein. É uma suspensão que a gente utilizou aqui durante bastante tempo, amortecedores Bilstein de reposição, os de entrada. Tiveram alguns lotes que vieram com problema para o Brasil e tiveram folgas precoces, não só na F30, mas em outros chassis Fs. Para quem quiser investir um pouquinho mais no sistema, eu sugiro um coilover. Transforma completamente a questão de dinâmica de condução desse carro, sobretudo a clássica frente boba desse carro, ali acima dos 120 por hora, certo? Esse carro quando você está acelerando, dá torque de motor e dá velocidades mais altas, a frente começa a ficar um pouco boba, tira a confiança, tira a conexão do carro e dá muita ondulação, dá muita jogada de carroceria. O sistema de coilover resolve isso definitivamente, certo? Apesar que o investimento é um pouquinho mais alto aí. Bom, falando de dinâmica de condução, vamos para a rua, né? Vamos falar disso então. Bom, senhores, por que você compraria uma 320 F30? Basicamente, esse potencial, depois de você remapear o carro, né? A gente ultrapassa a potência lá de uma 328, está falando de quase uns 300 cavalos aqui, estágio 2 ainda para comum. E a questão de dinâmica de condução de série 3, apesar de que aqui a gente já está crescendo um pouquinho, o carro já está começando a ganhar muita massa, mas ainda assim a gente tem uma dinâmica de um carro médio com tração traseira, né? Enfim, é uma outra dinâmica, uma outra experiência de condução, de tocada desses carros, que a 320 costuma ser a porta de entrada, né? Pelo próprio preço desse carro. Enfim, aí. É um carro que gosta de ser contocado, por um preço acessível muito... muito fácil, né? De você acessar esse tipo de condução, né? Um carro de 300 cavalos, tração traseira, uns F8. Quais são os problemas de uma 320? Essa parte da suspensão original, que mesmo na 328, você tem um carro muito flutuante de alta, principalmente quando você está em velocidades maiores e você dá aquela... você aplica o torque, aperta o pedal, a frente fica um pouquinho boba, junto com isso a própria direção elétrica, que ela não comunica muito bem, né? Essa aqui é a primeira geração de 7.3 com direção elétrica. Esses são os highlights ruins do carro, né? Dá para melhorar muito isso, que nem eu falei com o coilover. A direção elétrica... Não. Vai ficar assim para sempre. Não tem muito o que fazer. De outros... A Petrecho, você está falando de uma BMW bonita, né? A F30, principalmente com o facelift, vem com essa frente bem agressiva, mesmo sendo uma 320. Tem umas com pacote M, fica com aquele para-choque mais curvado, né? Enfim, a parte da central também, se você pegar uma dos últimos modelos, está falando de um carro que já tem a central atualizada, né? Enfim, esse iDrive com o Connect Drive, que traz alguns recursos aí de multimídia mais novos, né? Enfim, a 320 é um pau para toda a obra, eu diria. Dá para ser um daily driver, dá para se divertir com uma direção esportiva numa serra, dá para fazer um projetinho para andar em track day, talvez modificando ali a parte dos freios, e suspensão obrigatório. Tem start-stop, tem uma boa economia mesmo, remapeado, dá para fazer mais de 10 aí em rodovia, né? Agora eu vou botar aqui no Sport para dar uma saída de semáforo. Uma das coisas que é importante, para mim, nesses cenários de retomada aqui em cidade, é o intercooler. Desse carro é muito pequenininho, satura rápido demais. Então, esse tipo de direção que a gente está fazendo aqui, estou testando a suspensão, tá? Para ver se, do serviço que foi feito aqui, se está tudo certo, o embuchamento foi trocado, enfim. Se você considera remapear 320, considera um intercooler também. Não é obrigatório, mas esse cenário de retomada constante aqui em cidade, enfim. 320. É uma boa ou é uma bomba? Olha, dentro de todos os sedãs premiums médios, a gente está falando aqui de concorrência do XZ da Jaguar, que acho que nem todo mundo esquece que existe. A gente está falando do... Tem muito pouco também, entendeu? Muito pouco, né? A gente está falando de uma Mercedes C 180, C 200, vamos dizer, em termos de potencial, né? O motor... Tira aqui a C 200 para bater com uma 320 de fato. E também o A4 2.0, né? E dentro dessa categoria, a 320 não foi só o carro que mais vendeu, né? Talvez pelo pacote, né? Não é aquele carro de tchuzão, traz a dinâmica da tração traseira, traz uma boa transmissão. O interior é um interior BMW, talvez não o mais elegante, o mais sofisticado, né? Mas... É moderninho, mas digamos assim, né? Enfim, o pacote é o mais bem acertado e, portanto, foi o carro que mais foi bem vendido. Olha como dá para tocar esportivamente. O Lucas está meio que se segurando agora aí. E o carro responde muito bem. Eu estou falando de uma 320, de entrada, né? Enfim. É uma bela plataforma aí para se divertir. De maneira geral, é uma ótima compra desde o início, desde quando foi lançada, mas a gente está falando disso há 10 anos atrás. E é um carro que tem muito volume, né? A gente tem centenas, se não milhares, de 320 agora anunciadas, né? Para compra e venda. E passados esses 10 anos, a gente teve vários perfis de donos anteriores, né? Caras que trazem a manutenção à risca, que é o caso deste carro que eu estou dirigindo agora, que é uma excelente compra. E o cara sabendo, tendo esse perfil, estando bem assessorado, geralmente esse carro está bem anunciado no mercado, geralmente com valores que correspondem ao investimento que foi feito há todos esses anos. Ou seja, o carro está mais caro. E também a gente tem as opções que já foram extremamente mexidas, né? Modificadas, customizadas. Ou também o pessoal que utiliza o carro no dia a dia, só põe gasolina e espera as coisas acontecerem. Até o momento que elas acontecem, aí, nossa, vou pensar em vender esse carro. E aí você tem um acumulado de manutenção muito grande aí, né? Mas o que vale ressaltar aqui é que a 320 é um campeão de vendas, não é à toa, e é a principal indicação da Vertex para essa faixa de segmento de carros médios, sedãs primos esportivos médios, né? 320 é sempre a melhor compra. O difícil é você peneirar esses casos que eu falei de carros aí que são com manutenção acumulada ou mal feita ou negligenciadas. Que nem o Lucasberto. Acabou de me lembrar aqui. Uma outra opção que eu acho que eu cheguei a citar aqui no vídeo para um carro de dia a dia, que eu acho que está num nível um pouquinho acima da 320, em termos de usabilidade, principalmente em cidades com asfaltos esburacados e tal, é o da X1. A X1 chassiê com motor N20, a X1 20i, ela traz a vantagem de não crescer em proporção, de não ficar muito alta, ela vai ter um clearance, uma altura de chão mais alta, mas ainda assim é um carro relativamente baixo, não é um SUV de fato. E ali a gente também tem o mesmo conjunto, em termos de, ainda é um chassiê, mas a gente tem já o N20 com o potencial de remapeamento dos 300 cavalos, por exemplo. Mas numa outra roupagem, talvez mais útil para esses cenários de ruas esburacadas que a gente tem. E o carro é bonito também, ele envelheceu muito bem a X1, né? Muito caráter, muita personalidade, eu diria. E é um carro também que está nessa faixa aí, acho que ele foi vendido durante uns dois ou três anos aqui, 14, 15, se não me engano, 13, 14, 15. Muita gente esquece desse carro, mas a gente tem um potencial muito parecido lá. Eu acho mais adequado ainda para dia a dia. Mas, puxar bem, mano. Puxar bem, cara. Deve ser respeitado esse motor. Pede para o GTI, mas ainda assim é um senhor motor. Então é isso, senhor. Um vídeo importantíssimo, num dos carros que a gente faz mais manutenção, num dos motores, o segundo motor mais preparado aqui da história da Vanguard, o N20. Nas épocas de ouro, né? Do kit padaria. A gente precisava gravar esse vídeo para falar desse carro. Esse carro agora já está 100% em termos de suspensão. Vamos entregar. E é isso. Não se esquece de estar procurando 320 ou carros com perfil premium e não sabe exatamente o que você está comprando, está com medo. Você deve conversar com quem entende. Nossos amigos lá da Vertex Motors, eles acham o carro para você. E se você estiver querendo vender a sua 320, fala lá com eles. Enfim, está buscando comprar, vender uma 320, uma outra BMW, algum carro que oferece um algo a mais do que aquele Corolla entediante que você não aguenta mais dirigir. Fala com o pessoal da Vertex Motors. Eles conseguem ajudar você nessa hora. Eu falei também bastante sobre remap aqui desse vídeo, que eu acho que é um ponto obrigatório, né? para você considerar caso você acabou de ter comprado uma 320 e ela ainda talvez não esteja sido remapeada ou talvez ela tenha sido e você quer ver, quer uma segunda opinião, quer uma consultoria na parte de preparação para saber que tipo de preparação você tem. considera trazer aqui para a Vanguard que a gente presta esse serviço para você e também não esquece de acessar o clube de membros da Vanguard, o PADOC. Eu vou deixar ainda esse ano, vou fazer um vídeo completo explicando um básico de preparação de motor N20. Vou mostrar as tabelas, vou mostrar as filosofias e os valores e até onde a gente consegue chegar nesse motor, mas isso vai ser um conteúdo só para o clube de membros. Então se inscreve lá no PADOC da Vanguard, link aqui na descrição, clica aí embaixo. É isso, senhores. 320, precisamos gravar esse vídeo, está gravado, está falado. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.